Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra jogar Head Dead Redemption 2 Cara, é isso aí, vocês só viram, eu estou aqui já montado no meu alazão No meu cavalo, que eu chamo ele de Alípio Eu não lembro ainda se o nome do cavalo do Cocoricó era Alípio Mas era alguma coisa assim E eu dei o nome do meu cavalo de Alípio E estou aqui bonito com o meu chapéu de urso Que sim, não, eu não comprei só esse chapéu de urso Eu matei o urso e fiz um chapéu com a pele desse urso É esse o nível desse jogo, cara É um negócio absurdo, gráficos fantásticos Gameplay sensacional, história tá muito boa até agora E o que a gente vai fazer hoje é não dar nenhum spoiler pra vocês De missões da história principal Mas a gente vai fazer uma missão secundária aqui que eu tenho Que são missões de quê? Missões de... Duelo! Então o que a gente tem que fazer é que a gente está aqui no mapa Vocês estão vendo aqui? A gente está aqui, né? Esse mapa pequeno aqui que tem nesse jogo, né? Olha só que pequenininho esse mapa que a gente tem do jogo, né? Bem minúsculo, não tem nada pra fazer Claramente eu abri só tipo um terço do mapa, nem isso E a gente tem que chegar aqui, onde está o meu destino Que tem o Billy Meia Noite Billy Midnight Que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa conversar com ele Pra conseguir informações pra um livro Que um cara que a gente se encontrou na rua, assim, no saloon Tá escrevendo sobre um grande pistoleiro Sobre o maior pistoleiro de todos os tempos E ele pediu pra gente aí pegar informações Desses outros pistoleiros que foram No mundo aí, né? Foram os grandes pistoleiros Pra eles falarem pra ele aí sobre o maior pistoleiro do mundo Então, vamos lá Vamos tentar falar com o Billy Midnight Vamos ver se ele dá alguma informação pra gente Ou se ele vai tentar tirar na nossa cabeça, né? O que é bem possível Mas, vamos lá Então estamos aqui com o nosso cavalo Que beleza E vamos seguir no mapa enquanto vocês olham aí A beleza desse mundo de Red Dead Redemption Dá pra você caçar Tem um coelhinho passando ali Uma lebre Cheio de bicho Eu ainda preciso fazer Olha lá, olha quanto bicho correndo Olha lá, fumar Cara, é... Olha Eu já estava esperando esse jogo Muito Eu sou fanzaço do primeiro Realmente, eu adoro O primeiro jogo É... E, cara Eu estava esperando demais Esse aqui sair É... E eu estava com expectativa lá em cima, né? Esperando que... Pô, tem que ser Calibre do outro jogo, né? E tal E... Eu não zerei ainda Então eu não vou dar a minha opinião final, né? A gente tem que esperar a história Eu estou bem no começo da história ainda Pra ser sincero Mas... Até agora, cara Tudo que eu esperava A Rockstar Se não fez Já o que eu esperava Melhorou, tá ligado? Tá tipo... Tá muito bom Tá muito bom Tá sensacional Só... Olha os gráficos, cara Disso aqui, mano É... É isso que a gente paga Por isso... Esse jogo é um jogo que você olha e fala Tá bom 200 pila 240 pila Vale Vale, vale Vale, vale Porque isso aqui, porra Deu um trabalho do cão O cara tem 19 raças de cavalo Eu estou com calor A sua base de vidro esgotará mais sabedente Muro de roupa para se refrescar Olha só Vamos lá Uma coisa que eu não tinha Não tinha acontecido com o Migo ainda nesse jogo Dá pra mudar de roupa no cavalo? Vamos ver Armas Não, só dá armas Itens Cavalo Não dá pra mudar de roupa aqui no cavalo? Ah, dá sim, ó Chapéu do Arthur Não Ah... Trajes O pistoleiro Personalizar traje Ahá Vamos usar o pistoleiro Me troquei Troquei meu traje Troquei E agora eu estou com menos calor Onde que eu vejo que eu estou com calor? Legal Não mostra Mas... Mas então aí Troquei de traje Uma coisa que eu não tinha feito ainda Em cima do meu cavalo Mudamos a nossa roupa Pra você ver É um jogo completo É sensacional Eu só não sei ainda Onde eu vejo Se eu estou com calor Ou não Eu creio que não Porque parou de abaixar A minha vida ali, né? Tava... Ela tava abaixando mais rápido Então eu creio que eu já estou Refrescado Que bom É... Mas é... Isso é uma das coisas Que vocês estão vendo aqui Tem... Tem um lugar com neve Você tem que botar roupa de neve Isso eu já fiz O cara fica tremendo Ele fica tremendo de frio E começa a perder bastante vida Mas calor eu ainda não tinha visto E é isso pra você ver O nível de detalhe Que tem nesse jogo As animações São sensacionais Tudo que você vai fazer Tem uma animação diferente Cara, é... Olha, não tenho palavras Pra descrever O quão absurdo É esse jogo O quão bom É esse jogo Cara, é assim... Sério Eu fico embasbacado De ver E chegamos em Rhodes Ó, descobrimos uma cidade nova Show de bola E o cara tá aqui perto já, né? Será que ele tá aqui em Rhodes? Welcome to Rhodes Olha só o cara trabalhando ali Levando um... É, ele tá aqui Olha só Então vamos parar o nosso cavalinho aqui Vamos ali, Pio Vem Vamos amarrar ele aqui Pra ele não fugir Né? E vamos lá tentar falar Com o Billy Meia-noite Né? Devia... A única coisa que eles Pecaram aqui um pouco É que eles não traduzem os nomes, né? Tipo, Billy Meia-noite Soa muito mais como nome de Faroeste Do que Billy Midnight Pra nós aqui, né? Porque pra nós Midnight Não significa porra nenhuma, né? É... Então tinha que ser... Isso faltou Tem tudo... Tá tudo legendado Não tem dublagem Mas ele tá todo legendado em português Só que faltou Essas coisinhas da história aí Faltou Ele dá uma melhorada Cadê o Billy Midnight? Pessoa desconhecida Vamos cumprimentar Bom dia Esse aqui também é um sistema novo Pode ver Eu posso roubar Cumprimentar Ou hostilizar As pessoas Ele não está aqui Será que é esse cara aqui? Ah... Vamos perguntar sobre o Billy Midnight Ei, você aí Uma rápida O que eu posso fazer para você, senhor? Tem um velho Gunslinger que eu estou procurando Eu ouço ele que vem aqui Nome de Midnight Billy Oh, esse velho Soak? Sim Ele spends dias On board these trains Mas ele vai Não para onde But the gutter Eu imagino que você vai encontrar Ele irá na próxima Aqui Either that Or the next Try them both Look in the bar Car Legal Então vamos ver Lá dentro do trem Ver o Billy Pudim de Cachaça Ele largou o nome dele De De meia noite E virou Pudim de Cachaça Onde que está O vagão? Ah, vamos entrar no trem Aqui, vai Vamos Olha só Uma mulher pomposa Legal Ó, eu posso cumprimentar Quase todo mundo Esse aqui não dá Tem algumas pessoas que não dá Eu não sei por que ainda Mas a maioria das pessoas Dá pra você cumprimentar E o trem está andando Eita Vamos ver Mas eu acho que é aquele ali, né Está com cara de ser ele Barman Billy meia noite Está aqui Ih, rapaz Eita Eita Ih, rapaz Só gente problemática Aqui nesse mundo, viu Parece a vida real Todo mundo tem problema Ih, caramba Vai, corre Vem cá Calma, mano Calma, mano Eu não quero te pegar Eu quero só falar com você Ih, ih, ih Eita Agora a gente tem que Tomar um belo tiro Na barriga Vamos lá Vamos de novo Não vou morrer Vamos lá É difícil aqui O quick draw Aqui Atirar Rápido aqui, né Dar o saque Vamos lá Tem que ir devagarinho Ih O cara é bom, hein O cara é bom, hein Vamos lá Vamos de novo Eu quase consegui dessa vez Foi bem perto Caraca, velho O cara é um monstro, mano Atira nele, velho Você viu que agora Eu tentei atirar na mão dele Pra, pum Pra atirar a arma Que legal, né Tô mostrando minhas habilidades aqui Mostrando como o jogo Não é fácil Começando a ficar frustrado já Vamos lá Perde o R2 lentamente Para encher o medidor Quanto mais cheio o medidor estiver Mais tempo terá pra mirar Vamos lá De novo Ele não atira Atira de novo Na mão dele Pronto E aí, rapaz Não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Que isso, cara? Por que que o cara fez isso? Isso Vamos pegar Pegar a pistola dele Pelo menos Eu só queria conversar, amigo Então, tá bom, né? Vamos pegar aqui a bolsa E Opa, tava ali Peraí Vamos aqui O nosso kit E usar a minha câmera Vamos lá Vamos lá Tirar uma foto dele Ah, é Acho que eu preciso dar uma Uma caminhada Deixa eu Dar um passo pra trás Vim aqui Aham Beleza Agora sim E aí Tá Nossa senhora É Pronto É Hum Meu cavalo está ali Olha, meu cavalo Me acompanha agora Só porque eu falei Ele virou pra trás E Não dá pra pegar o corpo dele Oh O que? O que? Não, 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 não Eu não fiz nada Nossa Ei Bem Agora eu sou procurado pela polícia Porque o cara se matou Vamos se esconder Aqui dentro da água Enquanto passa a situação Isso é Red Dead Redemption 2, galera É isso que acontece É esse o tipo de histórias Que vocês vão encontrar aqui É esse o tipo de gameplay Que você vai encontrar aqui E É Esse tipo de pessoas Que você vai encontrar Nesse jogo Então É Eu acho que esse vídeo Já é um bom resumo Do que o jogo Se preza A fazer Gráficos Eu perdi o meu chapéu Legal E E E é E é isso aí E eu tô entrando aqui Numa mina abandonada Ai, ai, ai E é assim Que a gente vai encerrar aqui Esse vídeo O Arthur tá meio deprimido Eu também E É isso aí Esse foi o vídeo aqui de hoje Da Joinville Games Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Da minha ineptidão Não, inaptidão E eu não sei nem falar A palavra direito Por isso que eu sou tão inapto De Conseguir salvar o cara Que eu tirei na mão dele Eu fui bonzinho E ainda tirei na mão dele Mas ele se matou Então é isso aí Não esquece De deixar aquele joinha Maroto aqui Para ajudar a gente Na notificação desse vídeo De se inscrever no canal E acompanhar todos os vídeos E também de seguir As nossas redes sociais Para você não perder Nada Aqui que a Joinville Games Traz para você Beleza? No mais é isso aí A gente vai ficando por aqui Um abraço para vocês E também Beijo deprimido Um abraço para vocês